Vocês vão me falar sobre epidermofíton? Bom, é uma doença dermatológica que pode ser provocada por fungo, tá certo? E aí a gente vai estar um pouquinho aqui nesse nosso vídeo como é que trata, quais são as formas de você chegar no diagnóstico, principais sintomatologias. Prazer, sou José Góes, sou fisioterapeuta e aqui, olha só, tô subindo vídeo todos os dias pra você, tá? Diagnóstico, tratamento, tá subindo vídeo da parte cardíaca, pulmonar, traumato ortopédico, de anatomia, lógico, eu sou autor aqui, ó, do atlas clínico de anatomia. E queria te convidar pra você se inscrever no nosso canal, pra você fazer parte dessa rede que só cresce de conteúdo aqui do YouTube do José Góes. Bom, se inscreve no canal e aí a gente agora vai começar a assistir aqui um pouquinho desse vídeo sobre epidermofiton, tá? Gente, vamos lá, o que é isso aqui, ó? O que é epidermofiton? Gente, na verdade isso aqui, ó, é um gênero de fungos causadores de micoses superficiais e cutâneas, tá certo? E que esses fungos fazem com que a pele fique extremamente irritada. Então, o que é um grupo, tá? Como eu falei pra vocês, é um gênero, tá? Gênero que tá errado essa cênero aqui, ó, vamos correr isso aqui, pessoal, Góes. Show? Bom, e aqui o que que acontece, gente? O que que causa a epidermofiton? Bom, acontece devido ao crescimento excessivo de fungos que se encontram naturalmente na pele. Você sabia que sua pele tá cheia de fungo? Você sabia que o colchão lá da sua casa, aqui onde você dorme, tá cheio de ácido, cheio de fungo? Exatamente. Se você tá acordando aí, ó, e já tá com alguma coceira, se já tá com uma parada desse tipo, certeza que você tá com uma infestação de fungo. Só que o seu sistema imunológico, ele não tá deixando esses fungos, eles se multiplicarem por tanta velocidade e provocar um dano ao seu corpo. Mas, veja só, quando esses fungos, de certa forma, eles crescem de forma excessiva, tá? E eles começam a provocar lesões dermatológicas, como, por exemplo, esse daqui, a pele, gente, pode ficar dessa forma. Isso aqui, ó, é uma doença que se o camarada for coçar e gerar uma ferida, isso aí vai piorar bastante, tá? Então, veja só, gente, epidermofíton, tá? Os sintomas, principalmente, são essas aqui, ó, de erupções cutâneas, escamação e coceira. Se você observar, aqui nessa imagem, tá bastante avermelhado, porque tem um processo irritativo muito grande e esse paciente aqui deve estar com muita coceira. E quanto mais você coçar, tá certo? Você sabe o que vai acontecer? Você vai gerar mais ainda erupções cutâneas e pode gerar feridas que podem gerar outras infestações. Gente, o diagnóstico, às vezes, é no aspecto clínico e no local da infecção. Isso aqui pode ser confirmado também por um exame micológico com hidróxido de potássio, que revela ifas ou por cultura dos pelos coletados. Então, coleta os pelos e aí você vai ver as culturas e você vai conseguir fazer o diagnóstico dessa infecção fúngica, tá? E aí, gente, olha só. Aqui você tem o dermatofite funge, tá? Que tem aqui várias situações diferentes, tá ok? E o tratamento, na verdade, inclui antifúngicos orais e tópicos, tá? Como, por exemplo, olha só, terminafina, intraconazol e fluconazol, tá? Olha só, gente. Lembrando, mais uma vez, que nosso canal não é um canal que prescreve medicação e nem de tratamento. Você tem que visitar o dermatologista, você tem que visitar o médico, você tem que visitar o fisioterapeuta ou o enfermeiro dermatológico que trabalha com isso, tá ok? Para que ele te faça a prescrição correta do tratamento, tá? Se ele for um profissional competente para prescrever medicamento, ele vai prescrever o medicamento. Se ele não for, ele vai te indicar para um profissional adequado, tá ok? Para um negócio para você, duas. Primeiro, não brinca com sua saúde. Segundo, se inscreve no nosso canal. Terceiro, aperta aqui, ó, clica no sininho. Quarto, ativa a notificação. E quinto, passe esse vídeo para a galera, tá certo? Que eu tenho certeza absoluta que você vai ajudar outras pessoas. Cheira no seu coração, um grande abraço. Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.